É, meu povo, o adeus de Datena ali da TV Bandeirantes. Ele deixou a apresentação do programa no último sábado, fez ali, se despediu e mandou um até logo. Agora, ele vai ou não ser candidato a prefeito? É isso que eu te conto, todos os detalhes neste vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Canal este, você sabe, né? A atualização completa todos os dias sobre tudo que acontece no mundo dos famosos e também da televisão. Então, por isso, já clica aí no like para me ajudar. Não custa nada, de graça. E você dá o maior apoio aqui para o nosso canal. Porque, gente, Datena voltou. Vamos fazer um bolão aqui? Vamos fazer um bolão, hein? Escrevam aí nos comentários. Vocês acham que o Datena vai finalmente ser candidato a prefeito de São Paulo? Ou ele vai desistir? Porque, apesar do adeus, não está definido, não, tá? E as informações foram divulgadas pelo jornalista Flávio Rico, do Portal R7, na manhã de hoje. Ele acaba destacando, gente, que antes de sair de férias, no último dia 29 de junho, o Datena saiu de férias justamente para um período e, provavelmente, vejam só, provavelmente a sua pré-candidatura, a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. O Datena teria feito um acordo com a TV Bandeirantes sobre os valores do seu atual contrato, que irá terminar no final do ano agora de 2024. Ou seja, antes do ad último adeus que ele falou, ele falou um adeus, mas ele falou até logo. Tipo, não fechou, entendeu? E aí o contrato atual dele acaba no final do ano. Já conversaram sobre valores, salário mesmo, para a sua renovação ou não. Porém, vejam só, o que destaca o jornalista Flávio Rico é que nada, absolutamente nada ficou acertado e nem conversado sobre o futuro de Datena ali na TV Bandeirantes. Então, não existe um martelo batido. Ah, ele renovou o contrato. Não, não tem. Ah, ele aceitou o salário, sei lá, de um milhão. Não é isso, tá? O salário da Tena deve ser uns 300, 200 mil. Aceitou o salário de... Não tem também. Não tem um martelo batido sobre valores e nem sobre renovação. E também não existe absolutamente nada definido. O que se sabe a respeito ali do Brasil, gente, é que durante toda a semana o programa terá a apresentação do Lucas Martins. Ótimo também, adoro o Lucas Martins. Não há, até agora, uma decisão se ele irá continuar ou se outro profissional irá ser designado para o lugar de Datena. Ainda sobre esse afastamento ali do Datena nos bastidores da TV Bandeirantes, principalmente em grupos de zap, Felipe Garrafa estaria se preparando para assumir a apresentação do Brasil Urgente. Já teria, inclusive, até gravado pilotos. Ou seja, a Bandeirantes estaria aí precisando de um substituto e que muito me impressiona não ser o Joel Datena, tá? Mas não vai ser o Joel Datena por quê? Justamente porque o Edu Guedes vai sair agora no final do mês de julho e eles precisam de alguém para substituir o Datena. E aí não vai ser. Agora estão falando do Felipe Garrafa. Será que o Felipe Garrafa... Ele é um repórter, tá? O Felipe Garrafa. Mas eu acho que eu prefiro ainda o... O coisa, gente. O Joel Datena. O que vocês acham? Quer ver? Eu vou pegar uma foto aqui do Felipe Garrafa para vocês verem quem é o rapaz. Calma aí. Tá abrindo aqui. Aqui, ó. Ó o Felipe Garrafa aqui. É esse daqui, ó. Será que ele estaria aí sendo o substituto de Datena? Bom, a gente não sabe. Quero saber... Vamos fazer um bolão aqui, viu? Datena vai ou não? Porque diz ele aí que vai ser candidato a prefeito de São Paulo. Porém, não tem o martelo batido também. Vale lembrar também, inclusive, deixa eu até abrir aqui na minha tela, que estava aqui já. A primeira pesquisa, gente. Vocês viram? Teve essa pesquisa eleitoral, né? Divulgada pela Quest, que aponta o Nunes com 22%, o Boulos com 21% e o Datena com 17%. A margem de erro para cima e para baixo. Mas o Datena aparece na frente do Pablo Marçal, da Tabata, da Maria Helena, do Deputado Kim, de outros aqui também. Ou seja, o Datena, tecnicamente, está empatado aqui com o Boulos e com o Ricardo Nunes nessa pesquisa da Quest. Será que ele se empolgou, de fato, e falou Hum, desta vez eu vou. Desta vez quero ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Você votaria no Datena? Será que ele ganha? Dizem aí que ele não ganha nem para síndico de prédios. Será? Bom, quero saber o seu comentário. O que vocês acham? Datena vai ou não vai? O que vocês acham do substituto aí também? O Lucas Martins deve ficar nessa semana, porém, a Band está promovendo testes ali com o Felipe Garrafa também. Pode ser que o Felipe fique no lugar do Datena. Agora, uma coisa, tá? Ontem o Datena já não estava e o Brasil, gente, já não teve uma performance tão boa. Porque o Datena, de fato, faz a diferença. E ainda apanha ainda mais para o Cidade Alerta com o Bate. Mas o Bate também não estava ontem, estava de férias, né? A Record esperou o Datena sair para o Bate sair de férias. Olha que coisa, gente. É verdade, tá? Porque se o Bate sair de férias antes do Datena, a Band passa igual um trator em cima da Record. Aí fica feio para a Record, né? Perder para o Datena. Então, eles esperaram o Datena sair para o Bate sair também de férias. Bom, vamos aguardar se o Datena vai ou não. O adeus ele já deu. Pelo menos ele vai ficar aí alguns dias fora. Porém, ele pode retornar das cinzas. Dê seu comentário, dê seu like e eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau.